E morreu hoje nos Estados Unidos, aos 75 anos, o rabino Henry Sobel. Ele teve complicações associadas a um câncer de pulmão. O rabino se destacou no Brasil pela defesa dos direitos humanos. Henry Sobel se recusou a enterrar como suicido jornalista e diretor da TV Cultura, Vladimir Herzog, morto em outubro de 1975, contestando assim a versão oficial. Num ato ecumênico na Catedral da Sé, Henry Sobel também participou de uma celebração em homenagem a Herzog. Rabino emérito da Congregação Israelita Paulista, Sobel nasceu em Portugal depois que os pais fugiram do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. O sepultamento será no domingo em Nova Jersey. Em nota, a Federação Israelita do Estado de São Paulo diz que o rabino foi uma das maiores lideranças religiosas do país e estabeleceu uma ponte entre cristãos e judeus.